O Vice-Ministro de Finanças, Sara Lobo Brites, apresenta o relatório do Censo Agrícola, Tina Reunrua Sanulo Recensia, e aconselha o Ministro do Justi Setor Agricultura, o objetivo é que a definição política e estratégica da setor. O Ministro Coordenador de Assuntos Econômicos, Joaquim Amaral Hateten, o relatório do apoio ao Programa Nacional Agricultura e Plano Estratégico Desenvolvimento Tinan Reunrua Sanulo Recensia e Torre Unrua Tolunulo. O indicador do objetivo é o desenvolvimento sustentável 2, mas zero hamlah no agricultura sustentável. Fome zero agricultura sustentável. O censo de Nemos fornece dados estatísticos para o setor administrativo suco, e o Nemos fornece enquadramento IDNB compreensivo para o setor agrícola nacional. Resultados e relatórios nemos indica catálicos, a CEMA rihão atu-sida hatnulurexin ida, atu-sito-nurexin walo, maka naem ba agrícola. Iuhu-si-sira-ne atu-sida hatnulurexin ida, atu-sida hatnulurexin ida, maka naem ba familiar sira, O relatório Idanemos indica que o uso de agregados familiares em nível nacional A propriedade agrícola de Siranebe ocupa a extensão dos hectares de região de Rua Samuricensia e Rua Limanolo O município de Siranebe categoria de atividades agrícolas En cuanto a graduaçãoidades agrícolas, já que o gisto é Enquanto a sociedade estará, a olmuş de agrícola está atividades agrícolas Enquanto��ese relatório, o município deve ter pouco de área agrícola menos al休 Maka, município de Lauten, o hectare de Rio Mualo, Atos Lima, Lima Nulo, Ressim Lima, no Manatuto, o hectare de Rio Tolo, Atos Tolo, Ritu Nulo, Ressim Ida. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GMN.